Preste bem atenção nesses sintomas, que hoje eu vou falar sobre uma doença rara, que atinge em média 1 a 2 pessoas a cada 100 mil por ano, mas que para essas pessoas vai ser muito útil, porque tem muitos sintomas. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, nesse canal eu abordo sobre diabetes, doença de tireoide e distúrbios hormonais em geral, então se você se interessa por esse assunto, se inscreva e ative o sininho de notificações, dessa maneira você não perde nenhum vídeo. Essa doença, ela tem basicamente muitos sintomas decorrentes do excesso de adrenalina e noradrenalina. É um tumor que ele fica localizado na suprarenal, um pouquinho acima do rim, como o nome diz, e ele tem a proliferação tumoral das células cromafins, que produzem, são produtoras de catecolaminas, basicamente adrenalina e norepinefrina. O que causa esse tumor? Ele dá sintomas como, por exemplo, cefaleia, muita dor de cabeça bitemporal, nessa parte aqui, e holocraniana, como se fosse uma cefaleia tensional, geralmente em crises de 10 a 60 minutos, também com sudorese, muito suador frio, pressão alta, aquela pressão que passa de 20 muitas vezes durante a crise, nesse período que o paciente tem, que caracteriza uma hipertensão paroxística, ou seja, ela dá em paroxismo, dá em episódios, e depois volta para o normal de novo. Na presença desses sintomas, o médico deve fazer um diagnóstico diferencial com o felcromocitoma, com esse tumor das células cromafins, porque ele é confundido na prática, em alguns pacientes eu percebo isso, com a síndrome do pânico, que o paciente relata para o médico, que está com sudorese, que está com palpitação, que a pressão muitas vezes aumenta, e ele é confundido como um pânico. Na verdade, o paciente está tendo uma descarga adrenérgica e noradrenérgica, que faz esses sintomas, que ocasionam isso, e muitas vezes ele é esporádico, ou seja, o paciente é o primeiro na família a ter. Quando vem de síndrome genéticas e com outras doenças associadas, muitas vezes o diagnóstico é mais fácil de ser feito, porque o médico já vai especificamente procurando o felcromocitoma. Uma vez feita a suspeita diagnóstica, deve-se proceder com a investigação, através de exames que constatem esse aumento da adrenalina e noradrenalina, das catecolaminas. Espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Se você tem sintomas, não se esqueça de escrever nos comentários aqui e também relatar isso para o seu médico, para que ele possa saber e escanear e fazer a triagem correta para você ter o diagnóstico, porque tem tratamento.